Bom dia rapaziada A pescaria vai ser hoje Eu ia atravessar aqui Pra poder pescar em cima daquela pedra ali Mas como a maré ainda está muito seca E está um pouco agitada Aqui geralmente mais mansinho Mas está meio agitado Eu não vou arriscar a passar não Vou pescar aqui dessa pedrinha aqui mesmo Costuma dar muito sargo aqui em volta dessas pedras Aí de primeiro eu vou tentar pescar Com uma vara telescópica de 4 metros Porque eu não gosto de pescar com vara e molinete não Mas se eu não conseguir pegar nada aqui nessas bordas Aí eu vou pegar a varinha e o molinete que eu trouxe Colocar uma boinha E arremessar lá naquelas bordinhas daquela pedra ali Pra ver se consigo pegar algum sargo Entendeu? Que geralmente é bom de peixe Não sei como é que vai estar hoje Mas vamos juntos, vamos tentar aí Bom galera, o sistema que eu vou usar é esse aqui Tá vendo aqui? Vou testar o varão pra vocês verem É uma vara telescópica de 4 metros Eu sempre coloco assim a linha passando uns 30, 40 centímetros da vara Pra até ter um longo alcance melhor E o sistema que eu uso é esse aqui Eu boto uma chumbadinha bem leve de correr na linha Tá vendo? Aí eu passo um malaguinho de linha aqui Pra ficar um pouco mais resistente por causa das pedras E um anzol assim Esse aqui é um anzol acho que é Número 20 Se eu não me engano Só que é um anzol mais reforçado É um malado no saquinho da própria loja lá Logo é da loja da casa de ração lá Entendeu? A isca que eu vou usar vai ser camarão gente Tá? Geralmente pra pescar sargo o camarão não é muito bom não Mas a isca que eu tenho que eu conseguir Geralmente é corrupto Ou até mesmo siri Tatuí Marisco Entendeu? São isca boas pra pescar o sargo Como eu não consegui pegar essas isca Por causa dessa pandemia louca que tá rolando aí né Aí não dá pra ficar saindo de casa de bobeira não Vim aqui porque aqui é um lugar mais deserto Não tem tanta gente Passa uma pessoa ou outra de vez em quando São poucas pessoas que pescam aqui Mais os nativos mesmo E... É isso E... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mas tá aí, eu peguei mais um peixinho ali. Aí, gente, eu vou trocar um pouquinho a modalidade. Vou usar aqui, ó, o camarão artificial ali pra ver se... De repente pode ter um outro peixe diferente ali no fundo e eu resolvo pegar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Galera, eu vou trocar um anzol. Vou botar um anzolzinho menor, tá vendo? Um anzol bengala. Porque tá roubando muita isca. Com certeza é peixe pequeno. Se pegar um grande, perde. Vou perder, né? Se der muita sorte, me tirar. Mas vou trocar lá. Vou colocar esse anzol menor aqui pra ver se... Não, não é doar. Não, não é doar. Não, não é doar. Galera, descobri o que é que tá roubando a isca, cara. Pra quem não conhece, esse peixe aqui é chamado de piragica. Ladrão fulminante. Olha o tamanho da boquinha dele, ó. É pequenininha a boquinha dele. Rouba muita isca. Aí descobri que é ele que tá roubando a isca ali. Acabei pegando um ali. Eu vou devolver ele porque é muito pequenininho e a carne também não é muito boa. E aí, galera. Esse aqui é... O nome é marimbá. Aqui na região eu conheço como marimbá. Tem um defeitinho aqui, tá vendo? Parece que algum peixe atacou ele, alguma coisa. E ele tem uma cicatriz aqui, ó. Tem uma falha na barbatana do dorsal dele. Deu pequenininho e vou devolver. Vai a cura, galera. Vai a cura, galera. Aí, galera. Vou dar uma limpada agora nesses dois peixinhos aqui pra não levar peixe sujo pra casa. E aí, galera. E aí, galera. E aí galera, ó, limpinho já, ó, pra não levar peixe sujo pra casa, né, só que eu Eu gosto de levar limpo pra casa, porque aí se resolver comer não suja a cozinha, não dá mosca, essas coisas, entendeu? Bom, já tem um fritinho garantido Galera, o vídeo de hoje foi esse, não foi tão bom porque a maré tá muito seca, ó, tá vendo? Aqui na pedra aqui, ó, a maré fica cheia aqui, ó, nessa marca preta da pedra Aí é bem legal vir, porque o peixe fica todo mariscando aqui em volta dessa pedra, é bem legal Tá, o próximo vídeo que eu fizer aqui eu vou pescar em cima dessas pedras aqui, ó Hoje, hoje eu fiz, fiz um vídeo pescando em cima dessa pedrinha aqui porque eu não quis atravessar Com a maré muito seca, pra atravessar fica ruim, porque tem muita pedra e você pode escorregar, cortar o pé Da próxima vez que eu vim, eu vou vim preparado pra atravessar, pra ficar lá, ó, eu vou fazer uma pescaria maneira E vou vim bem cedo também, porque é bom vim bem cedo, entendeu? Porque o sargo é um peixe noturno Aqui, de vez em quando, a gente dá sorte de pegar durante o dia porque a água é escura, entendeu? Então ele sai pra mariscar durante o dia, ou às vezes a isca passa na porta da sargueira Ele vai e pega, entendeu? Mas o bom mesmo de pescar o sargo é à noite ou bem de madrugadinha Valeu? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, um abraço pra geral aí, valeu?